Quem ainda não tem casa própria pode aproveitar o feirão da Caixa para comprar um imóvel. Mais de 300 mil habitações devem ser ofertadas nas 12 cidades por onde o evento vai passar neste mês. E quem contratar o financiamento imobiliário durante o período do feirão até 25 de maio vai contar com condições facilitadas. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Luiz Cláudio foi o primeiro a fechar negócio na décima edição do feirão Caixa da Casa Própria em Brasília, que começou nesta sexta-feira. Depois de seis meses procurando por um apartamento para a família, aproveitou o feirão para realizar o sonho. É muito emocionante, né? Graças ao feirão da Caixa conseguimos chegar a esse sonho, né? Que é um sonho ter a primeira casa. Mais de 300 mil imóveis devem ser ofertados nas 12 cidades por onde o feirão ainda vai passar em maio. 10 mil unidades só no Distrito Federal, onde a expectativa é fechar 1 bilhão e 200 milhões de reais em negócios nesta edição. Os estandes atraem os consumidores com várias promoções. Nós estamos com imóveis de 90 mil a 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, quer dizer, tem para todos, né? O que vale por aqui é pechinchar. Eu moro de aluguel e eu estou aqui para ver se eu acho um imóvel que dá com a renda da gente para comprar. Porque só ficar pagando aluguel não dá, né? Dessa vez a gente veio dar uma sondada, ver preço, ver a capacidade que a gente tem para poder adquirir o imóvel. A Caixa Econômica Federal pretende chegar a 155 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário até o fim de 2014. 20 bilhões a mais que no ano passado. E o feirão pode ajudar a alcançar essa meta. O cliente pode procurar o seu imóvel, escolher, simular o crédito, contratar o crédito e tal cartório aqui também. Já saí com a escritura do imóvel no nome do cliente daqui do 10º Feirão Nacional da Casa Própria. Até esse domingo, o feirão acontece simultaneamente em Brasília e em outras seis capitais. Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Em Recife, excepcionalmente, o feirão começa sábado e vai até segunda, dia 19 de maio. E de 23 a 25 de maio, será a vez das cidades de Campinas, Florianópolis, Porto Alegre e Uberlândia. E quem contratar o financiamento imobiliário durante o período do feirão, ou seja, até 25 de maio, conta com condições facilitadas. Pode escolher, por exemplo, pagar a primeira prestação só em janeiro de 2015. Essa vantagem é porque na hora que a pessoa está adquirindo o imóvel, ela tem outras despesas, né? Ela tem, às vezes, ela quer dar alguma entrada, tem despesas de cartório. Então, tudo isso facilita para a pessoa, naquele momento, ela poder começar a primeira prestação daí um pouco, né? Então, a intenção é essa. Então, vamos lá.